Música Retornamos com o nosso programa Momentos de Fé. Hoje nos visita o Monsenhor Rocha, o nosso sacerdote mais experiente da Arquidiocese. Ele falava no bloco anterior sobre o que ele percebeu de contribuição que enriqueceu a vida da igreja no Conselho Vaticano II. E agora nós vamos adentrar um pouquinho mais na história do Monsenhor Rocha. Com 60 anos, o senhor deve ter passado por várias experiências aí, né Monsenhor? 60 anos de sacerdócio, quase 86, 8.6 de vida, né? Por onde o senhor passou nesse tempo todo, Monsenhor? Os primórdios de meu sacerdócio foi aqui em Montes Claros. Aqui na cidade. Morei um ano, 1958, lá no Palácio Santa Cruz com Dom José Alves Trindade. Depois fui morar no antigo seminário da Medianeira, onde hoje funciona o Breta Central. Ali morava, lecionava e celebrava em algumas comunidades, aqui periféricas de Montes Claros, Santuário, Sintra. Delfino ainda não existia, eu comecei. Santa Rita ainda não existia, eu comecei. Fui a Santa Eclesia do Circo Operário e lá comecei também a missa. Depois, em 66, fui transferido para São João da Ponte. São João da Ponte, fiquei pouco tempo, nem um ano, 11 meses e 20 dias, o ex-pároco de Porteirinha. Você está vendo que a memória não está boa, né? Quando o Julião Arroio Galo me convidou para sucedê-lo em Porteirinha, onde havia vários padres de olhos arregalados interessados na paróquia. É, paróquia São Joaquim? São Joaquim. Mas o Julião teve uma preferência especial por mim. Apresentou o meu nome a Dom José Alves Trindade. Dom José deixou a minha opção. Em 67, fui transferido para Porteirinha. Porteirinha, fiquei até 94, outubro de 94. O senhor sabe que... Não, não, ainda não. É. Porque em 94, entrei para o seminário. Eu pensei assim mesmo. Eu pensei assim, né? Eu acho que encontrei o senhor lá. Não, foi outro padre. Eu encontrei lá, foi o Monsenhor Tolentino. Em 94, eu vim para Bocaiúva. E quem sucedeu o senhor lá, foi o Monsenhor Tolentino? Não, quem me sucedeu foi o padre Cícero, que já era vigário paroquial. Ah, sim. Ele ficou lá me sucedendo. O padre... O padre... Eliezer. Eliezer. Ficou trabalhando lá com ele também. E depois que foi o padre Tolentino, que trabalhou lá com o padre Eliezer. Depois, Dom Geraldo me chamou aqui para Montes Claros, onde me fez vigário geral. Desculpa, eu interferi. Eu interferi aí na recapitulação do senhor. Em 94, então, o senhor volta de Porteirinha e volta para Montes Claros? Para Bocaiúva. 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 Onde ela me chamou aqui para Montes Claros, onde espero terminar os meus dias. Mas o senhor está ótimo, ainda tem muito tempo pela frente. Espero que sim. Uma vitalidade, uma disposição sensacional. A providência divina é muito grande. Tolentino sempre brinca comigo que eu vou até o 100. Não quero chegar até o 100, não. Porque a gente fica muito dependente. Mas tem gás para algumas passadas aí para frente. Mas é muito bom, Monsenhor Rocha. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo em casa também no programa Momentos de Fé, sentem isso. É muito bom ver uma pessoa com a disposição que o senhor tem. Um sacerdote com a vontade que o senhor tem. O senhor é uma alegria para nós. Obrigado. No clero, viu? Muito obrigado. Toda vez que Monsenhor Rocha vai falar entre nós, é uma alegria. Todos gostam de ouvir, por exemplo, a fala do senhor, uma preeleição. Então, o senhor tem uma retórica sensacional. É uma pessoa muito realmente abençoada. Generosidade sua. Eu gostaria de perguntar para o senhor assim, destas experiências todas, Monsenhor Rocha, o que o senhor tem a dizer para os sacerdotes, para nós, padres mais novos, para a turma que está aí com a responsabilidade de continuidade dos trabalhos? Olha, os tempos são outros, os costumes são outros, mas é uma palavra de incentivo. Incentivo de perseverança e de firmeza na fé e na vocação. É difícil, é difícil ser padre. Um padre recém-ordenado, quando o seminarista, é muito meu amigo, foi meu coroinha também, lá em Bocaiuba, ele me pedia, padre Rocha, reza por mim. É difícil chegar à paz. O senhor mesmo sabe que é difícil. Mas eu digo que é difícil, mas vale a pena. Jesus chegou ao cimo do calvário, não foi fácil, nós o sabemos. Mas também chegou à glória da ressurreição. E isso compensou todo o sacrifício que ele fez. Também todo o sacrifício que a gente faz, não fica sem recompensa. Não que nós façamos interessados na recompensa, mas o senhor, que é generoso e cheio de misericórdia, não deixa sem recompensa, sequer um copo d'água que se dê em seu nome. Amém. Muito obrigado. E assim, o senhor gostaria de deixar um recado para os seminaristas que estão no processo rumo ao sacerdócio? Há uma distância quilométrica entre esses jovens que estão se preparando e mim. Pela mentalidade, pelo processo de formação deles, que é bem diferente do meu. Pela própria idade, pelas influências do tempo e da própria sociedade, há uma diferença quilométrica. Mas o recado aos seminaristas é que eles sejam fiéis à vocação. Se o senhor está chamando, responda ao chamado do senhor. Também se perceberem que esse não é o caminho viável para a sua vida, então que tenham também a hombridade, a coragem, a decisão de tentar outro caminho, já que o caminho do sacerdócio, sendo difícil, às vezes não é o caminho para todos, não é para todos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos já constatavam e preveniam o senhor Jesus. É fato. Bom senhor, eu agradeço muito o senhor pela presença no nosso programa hoje. Quero dizer que o senhor vai celebrar os 60 anos de sacerdócio no final desse ano de 2017. Mas eu quero dizer ao senhor que a alegria maior é nossa, da igreja de Montes Carlos. Obrigado. Nós agradecemos a Deus, nosso senhor, por nos dar a oportunidade do convívio com o senhor e agradecemos ao senhor pela coragem de ter dito sim a este chamado de Deus para a vida, toda ela entregue no ministério do sacerdócio. Que Deus abençoe e ilumine o senhor. Nós vamos fazer festa daqui para o final do ano, muitas festas ainda, com certeza. É um ano jubilar para o senhor e para todos nós. Obrigado. Nós queremos encerrar hoje o programa agradecendo esta presença do senhor e rogando as bênçãos de nossa mãe, nossa senhora. Obrigado. Pedir a Virgem Maria nesta hora que interceda pelo senhor, por sua vida, que lhe conceda a graça da saúde, da sobriedade e a força para continuar sua vida, sua missão, seu ministério. Também rezamos por todos os sacerdotes da nossa Arquidiocese, por todos os seminaristas. Pedimos a Deus nosso senhor que abençoe esta água e a cada um de vós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Maria estenda sobre nós neste ano, Mariano, o seu manto de proteção e amparo. Padre, Deus abençoe. Amém a nós todos. Muito obrigado e até a próxima, viu? Se Deus quiser. Vai querer que o senhor volte aqui para contar mais das experiências festivas ao longo do ano. Ela foi escolhida por Deus Pra ser a mãe do meu senhor Deu seu sim com muito amor E durante a vida de Jesus Maria foi a sua luz Se entregou a...